Descer, quero que saibam o quanto eu tô grata, o quanto eu tô aproveitando cada segundo desse momento. É muito especial saber que tem pessoas que torcem por você e que celebram a sua vitória. Principalmente porque a gente fala muito como a internet é um lugar hostil às vezes e como... Como as pessoas acabam sendo cruéis. Isso é tão raro hoje em dia nas redes sociais, sabe, ver tanta gente vibrando, tanta gente mandando energia positiva. Eu mesma, ao longo da minha vida, vivi tantas situações opostas a essa, onde era legal criticar, sei lá, criticar a minha vida pessoal, as minhas decisões, criticar o meu trabalho. E as críticas são bem-vindas, mas, poxa, como dói ver as pessoas sendo cruéis e às vezes te diminuindo. Resumindo a tudo que você é, a relacionamentos, a uma falha, a um... Sei lá, assim, como dói, como é fácil acreditar nessas coisas. Eu há muito tempo acreditei no que falavam e comecei a me questionar se eu era merecedora do lugar que ocupava. Você é. Eu sou. Menina, não é que é verdade? Não é que eu trabalhei há 20 anos da minha vida? Caraca! Não é que eu... Batalhei a beça? Que coisa! Foi, né? Foi, né?